Caranguejo em aquário marinho infelizmente não é fácil. A maioria das espécies do Brasil são semi-aquáticos ou podem comer coral. O Mitrax, por exemplo, come algas. Mas na fome ou na ausência de algas ele pode experimentar um coral e aí depois disso já era. O belíssimo caranguejo palhaço é um comedor nato de corais. Então meu amigo, pra 90% dos aquários esquece. Bom, sempre quando você está procurando algum invertebrado tipo caranguejo para colocar em aquário, a maioria dos aquários com corais. Então surge o caranguejo porcelana, que aparentemente é a solução aí pra falta desses animais pacíficos que podem viver com corais. Ele possui pinças só para defesa. Ele se alimenta através de cílios, patas que contém cílios modificados ali para filtrar e capturar detritos. Por exemplo, se cai uma ração no chão, ele não vai pegar com a pinça e colocar pela boca. O alimento dele tem que estar flutuando em movimento na corrente d'água. Bem, nas praias a gente vê esses animais ali isolados em rochas, onde a água está batendo e vai trazendo esse alimento pra ele. E como estamos falando de orla de praia, dificilmente vai ter outros animais ali de grande porte incomodando eles. Então é um animal difícil de manter com peixes. Porque você tem ali seu aquário, por exemplo, como o meu exemplo aí, com tangues e com peixes de nado rápido. Ele vai ficar muito tímido, vai se esconder ali. E nem sempre o local que ele vai encontrar pra se esconder vai ser um local bom onde vai ficar passando esses detritos pra ele se alimentar. Então é um animal bem difícil de manter aí por conta de sua alimentação. Então assim, ele não vai atrás do seu alimento. Ele vai ficar parado ali, geralmente onde tem um fluxo, uma correnteza de água, com seus cílios ali capturando, como se fosse uma rede capturando esse alimento. Então ele não vai atrás do alimento, e muito menos se o alimento cair no chão, ele vai atrás e com a pinça vai pegar e pôr na boca. E isso torna a alimentação dele muito difícil. Então nunca sabemos quando está passando detritos ali, suficiente pra ele. E aí a gente pode acabar perdendo esse animal por fome. Um outro exemplo também, é que quando a gente adquire um animal desse, você pode acabar exagerando na ração ali, com medo dele não estar comendo. E aí a qualidade da água em geral vai por ralo. Diferentemente de um camarão bailarino, por exemplo, que ele pode viver intocado, ou outro, um estenopus, por exemplo, que pode viver intocado por causa dos peixes, Esses animais vão sair de noite para se alimentar, e eles conseguem pegar detritos que estão no fundo do aquário, então aí não é um problema. Já com esse porcelana, é um animalzinho difícil aí, viu? Então, a menos que você monte ali um aquário só de invertebrados, ou com no máximo um casalzinho de palhaços ali, talvez dê certo. Bem, mas essa é a minha opinião, né? Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.